Opa, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento e o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança. Segurança é um assunto que todo mundo que trabalha com internet, todo mundo que é desenvolvedor web precisa se preocupar, assunto bastante sério, bastante importante, é claro. Você deve ter suas preocupações com segurança e também um assunto difícil de extinguir em um vídeo de YouTube. Não vou falar tudo o que precisa sobre segurança, mesmo na série toda. Então eu escolhi para falar os 10 principais problemas de segurança em aplicações web. E qual que é a minha fonte? Como é que eu sei quais são os 10 principais problemas de segurança? OASP, Open Web Application Security Project. Deixa eu abrir o site deles aqui, que esse é o site do OASP, está vendo aí? OASP é uma organização privada, mas sem fins lucrativos. Ela conta com voluntários, ela conta com empresas que patrocinam, que doam dinheiro. Ela conta com alguma ajuda do governo, eu não entendo direito como isso funciona lá e tal. Para levantar quais são os principais problemas de segurança em aplicações web, para escrever melhores práticas, para escrever guias, recomendações. É muito, muito, muito interessante mesmo. E eles fazem um trabalho que eu acho interessantíssimo. De tempos em tempos, eles publicam uma lista chamada Top Ten. Então, os 10 principais problemas de segurança. E nesse exato momento, eles estão estudando a lista desse ano. A lista de 2017 deve sair em julho, mas a versão Release e Candidate já está disponível lá. A gente já pode olhar quais são as sugestões deles lá. E, claro, se você olhar, discordar e tal, tem um processo para você escrever para lá, dizer que não concorda e tudo mais. Mas eu não acredito que a lista daqui até julho vá mudar muito. E mesmo que vá mudar, o que eles levantaram aqui é baseado em números de mercado, baseado no report das pessoas, dos associados lá e tudo. E eu acho interessantíssimo a gente estudar os 10 problemas de segurança que estão aqui no Release e Candidate. Que eu acho que não vai mudar muito em relação a isso. Então, eu vou abrir aqui os Top Ten. E no vídeo de hoje, eu vou falar desse primeiro aqui. Olha só. Injection. O que é Injection? Injection é quando você permite que uma entrada do usuário seja executada como código. E aí, isso pode ser feito em uma porção de linguagens, de uma porção de maneiras. Então, uma porção de falhas de Injection diferentes. Por exemplo, você pega uma entrada do usuário e aquela entrada que o usuário digitou, você manda para o banco de dados. Para mandar para o banco de dados, você constrói uma Query SQL. Se você não tratar essa entrada, pode ser que ao invés de digitar o nome no campo de nome, o usuário digite lá um fechamento de string para poder fechar a sua string SQL e digite em seguida comandos SQL. E aí, você vai ter um usuário acessando o seu site ali e por ele ser um programador, por ele ser um hacker, ele conseguiu digitar coisas ali e executar comandos no seu banco de dados SQL. Injection pode ser também você permitir que esses comandos sejam passados no LDAP, por exemplo. E aí, ele vai conseguir executar comandos no seu diretório LDAP, ao invés de simplesmente se identificar. É que esses comandos sejam passados para uma outra linguagem de programação. Então, você tem um código PHP que gera um shell script ou que gera uma linha no ChromeTab. Você permite que o usuário digite coisas ali, essas coisas vão passar como parâmetros para lá. Se você não tratar esses parâmetros, pode ser que ele consiga executar comandos no ChromeTab da máquina, porque, obviamente, é muito perigoso. E tem um outro tipo de injection, que é a injection que você permite que o usuário faça injection de código que vai virar front-end. Então, não vai ser executado no seu servidor, mas vai ser executado no navegador de outro usuário. Então, eu vou fazer uma breve demonstração aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar de SQL Injection, que aí é código executado no servidor. Você vai entender o jeito mais comum que tem de fazer invasão em aplicações web e tudo mais. Mas, para esse agora, eu montei uma aplicação aqui, que é uma aplicação de cheque. Olha aí. É claro, para chegar no chat, o cara tem que estar registrado. Quando chega no chat, eu não vou perguntar o nome dele. Ele já digitou o nome no registro. Ele vai digitar apenas a mensagem. Mas não importa, ok? Eu vou vir aqui e vou digitar e você vai ver que o problema é o mesmo, ok? Eu só quis simplificar a aplicação aqui para escrever menos código. Então, está aqui uma aplicação. O usuário digita mensagens. As mensagens vão parar ali embaixo. E, é claro, num check isso devia acontecer. É o contrário, né? A mensagem mais nova aparecer embaixo. A caixa de mensagem devia estar embaixo das mensagens. Uma rolagem automática. Mas, de novo, eu quis simplesmente simplificar a minha aplicação aí. Bom, muito bem. Vamos lá. Dá uma olhada no código agora, que é onde a gente se diverte. localhost, check. E aí, eu vou editar aqui o meu controller. E aqui está o método que recebe a nova mensagem. E você vai ver aqui que a gente tem um problema. Quando eu recebo a nova mensagem, eu pego o que o usuário passou em get, getNome ali. Em seguida, o que ele passou em getMensagem. E eu já mando isso aqui diretamente para a função putMessage, que salva essas coisas no banco de dados. E eu não fiz nenhum tratamento aqui, ok? A putMessage. Pega os valores que eu passei aqui, nome e mensagem, e coloca esses valores na minha string SQL, também sem nenhum tratamento. Então, o que eu digitar aqui, não importa como eu digitar, vai parar no banco de dados, ou vai dar erro de SQL, que também é possível que aconteça. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, olha só. Vou colocar aqui uma tag script. Console.log.123.script e teste. Vou abrir o console do Chrome e vou enviar essa mensagem lá. E está aqui, olha, 1, 2, 3. Quer dizer, essa minha mensagem aqui, teste, ela contém um código JavaScript. Então, eu posso fazer coisas como, por exemplo, assim. É mensagem? Vamos descobrir aqui. Isso mesmo, mensagem.val. Cumpre conosco. E aqui eu poderia pôr um link, alguma coisa, uma propaganda e tal, né? E aí, em seguida, o botão de submic. Aqui eu vou fazer .parent. Não. Só pegar o botão mesmo. Type. Ah, tem um atalho na jQuery que acho que é assim, ó. Submit. Deixa eu só ter certeza. Submit. É, isso aí. Tem um atalho sim, mas é bom digitar direito, né? Então, vamos lá. Submit. Ponto click. E barra script, ok? E aqui eu vou escrever uma mensagem inocente, ok? Muito bem. Vou mandar enviar essa mensagem. Hum, eu acho que deu algum erro de servidor. Olha que pena. Então, veja. Eu enviei a mensagem, mas eu cometi algum erro de código lá e ela deve ter ido e não deve ter entrado no banco de dados e tudo mais. Mas eu vou mostrar para você o que de fato aconteceu pelo fato de eu ter não tratado meus scripts. Vou abrir outro navegador como se eu fosse outro usuário entrando agora, ok? Está aí. Localhost barra check. E vou abrir aqui o console e está lá, 1, 2, 3, está vendo? Quer dizer, eu executei JavaScript no navegador do usuário. Com um pouco de trabalho, com um pouco de tempo para escrever o que eu quisesse aqui, eu poderia escrever um script muito mais malicioso do que esse. Então, lembra, eu estou dentro de um chat, eu estou logado e alguém lá na internet que mandou mensagens no chat pode fazer coisas no meu navegador. Pode clicar, pode... Então, isso é script injection. É um negócio super perigoso. Eu poderia, por exemplo, criar via JavaScript um formulário de troca de senha e trocar a senha do usuário, ok? Dá para fazer coisas bem mais perigosas do que simplesmente mandar 1, 2, 3 no console, ok? Então, sempre que você receber entrada do usuário, de qualquer maneira que ela vier, veio na query string, veio por um formulário, veio de um web service, sempre que você receber entradas externas ao seu sistema, você precisa tratar essas entradas, tá? Você não pode simplesmente receber. Então, aqui, por exemplo, se o sujeito digita uma tag, eu tenho que trocar esse caractere por um e comercial LT. E aqui, preciso trocar por um e comercial GT, ok? Se ele digita uma aspa, eu preciso trocar essa aspa também pela entidade, para não deixar ele digitar o que quiser, tá? Para eu escapar o HTML ali e tal. Se você vai permitir que ele escreva HTML, né? Então, está um caixa de comentários e ele pode pôr um negrito ou coisa assim, você também precisa tratar que tags você vai permitir. Você não pode permitir qualquer tag para não deixar que ele entre ali um script injection também, tá? E aí, não é só tagscript, ok? Você precisa tratar atributos e tudo mais. Ele pode, por exemplo, uma imagem e colocar na imagem um atributo onload. E no onload, ele vai escrever JavaScript. Então, ele não precisa de uma tagscript para rodar JavaScript. Precisa ter algum trabalho nisso em cuidar de você tratar bem as suas entradas para não ter esse tipo de problema, tá? Se você usa um bom framework para desenvolver, então, esse código aqui eu desenvolvi do zero, escrevia o mesmo, a conexão e tudo mais. Se você usa um bom framework para desenvolver e se você usa as ferramentas do framework, de maneira geral, você está bem preparado para esse tipo de ataque, tá? Porque os frameworks já fazem esse tratamento. Quem usa, por exemplo, você está usando Laravel, CodeNighter, Zend, ou você não está trabalhando com PHP, né? Mas você está usando Ruby on Rails, você está usando Django, Web2Pi. Esse pessoal já fez esse trabalho de tratar Injection. Mas, naturalmente, você usa o framework 90% do tempo, mas tem aquela feature que o framework não tinha e você teve que escrever à mão ali o seu código de conexão, o seu controller, o seu formulário. Você precisa lembrar disso e precisa tratar, beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar mais de Injection. Eu vou mostrar um exemplo de SQL Injection, vou mostrar como é fácil burlar um sistema, por exemplo, de senha que não esteja preparado para tratar a entrada do usuário e vou mostrar também como é fácil tratar, beleza? Até o próximo vídeo. Não esquece de clicar no joinha, sim. Se você tem um amigo programador que você acha que precisa saber essas coisas, acompanhar essa série de vídeos, saber sobre segurança, compartilha com ele, compartilha nas redes sociais aí. Dá essa força para a gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho